E como é que nós percebemos que a gente não se ama quando nós identificamos o nosso jeito de viver e de ser? Comportamentos que denunciam que nós não nos cuidamos mais na vida, que nós fizemos escolhas erradas e a gente não fez muito esforço para mudar. Que nós fomos dormir com os lixos todos os dias e que nós fizemos do nosso coração um terreno baldio onde todo o lixo do mundo foi depositado. Essa pequena parte, a pequena parte do mandamento é o desafio. É muito fácil você mexer na vida do outro. A coisa mais fácil que tem, às vezes quando a gente vai para algum encontro, você fica escutando o pregador e fala Meu Deus, mas a comadre Geraldo tinha que estar aqui, gente. Mas é tudo que a comadre Geraldo precisava ouvir, gente. Não é? Ainda bate não, tá vendo? Mas você é que estava lá. Aí vem a comadre Geraldo, Benedita, Isar, né? Todo mundo. Não, eu não quero saber no que seu vizinho precisa da minha palavra, não, não. E nem você que está em casa, viu? Ligando para sua comadre para ela assistir. Para de fato, está falando tudo que você precisa ouvir. Não. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com aquilo que você... Do outro, não. Eu não quero saber o quanto que você reza, eu não quero saber o quanto você vai à missa, isso não me importa hoje. O amor a Deus nós vamos falar em outro momento. A primeira noite desse acampamento não é nem para a primeira, nem para a segunda questão. É o do meiozinho. É o que pode passar desapercebido. Porque às vezes nós achamos que o mandamento, ele será bem cumprido, se a gente amar a Deus e a outro. E você? Porque a qualidade desses dois amores depende desse tanto que você se cultiva. Ah não, padre, me deixa sossegado. Estou aqui fazendo a minha caridade. Faça a caridade por você primeiro. O primeiro a necessitado de caridade nessa vida é você. Sou eu. É o momento em que a gente olha para a gente mesmo. É o momento em que a gente se recolhe. É o momento em que a gente se cuida. É o momento em que a gente se ama. Porque é ali que Deus está agindo. Na capacidade que ele tem de lhe reerguer. De lhe fazer acontecer. E aí, o seu próximo será beneficiado com um ser humano que está sendo trabalhado aos poucos. Pela força do amor que Deus manifesta em você. E a família toda agradece depois que você se ama. Toda. E os seus amigos vão agradecer porque você se ama. E os seus vizinhos vão agradecer porque você se ama. E o céu estará em festa porque você se ama. Porque onde existir um ser humano realizado, nele Deus estará revelado. Olhe para um ser humano feliz e você pode dizer. Ele está no meio de nós. Através dessa criatura aqui. Quantas vezes, minha gente? Quantas vezes você experimentou no seu coração a desolação? E você não foi capaz de amar ninguém. É impressionante o quanto que, quando o desamor, uau, esse desamor que nos destrói. O quanto que ele nos incapacita para olhar com inteligência para Deus e para as pessoas. Não é verdade? O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna uma pessoa ateia. O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna intragável com o outro. Vá conviver com uma pessoa que não se gosta para você ver o que é. Vá conviver com uma pessoa que se despreza o tempo todo para você ver como é. Vá conviver. Aí você fala, eu já estou convivendo, padre. Então age. Nós precisamos nos converter para isso. Nós precisamos descobrir da alegria. A satisfação que há. Em a gente ser o que a gente é. Mesmo com os defeitos que a gente tem. É maravilhoso a gente olhar para a gente mesmo e pensar. Meu Deus, quantas coisas hoje eu tenho. Quantas coisas maravilhosas hoje podem acontecer na minha vida. E eu não tenho o direito de negligenciar isso. É Deus que olha para mim e para você hoje. Mira. Porque Deus mira. É muita gente, mas Ele mira. A minha conversa é com você. É você que eu quero. É você. Pronto. É você mesmo. E sabe o que eu quero fazer na sua vida? Que você sirva. Para que depois as outras duas formas de amor sejam naturais em você. Porque senão você vai ter que ficar fazendo esforço demais e não precisa. Quando o amor nos atinge, tudo fica mais leve. Dá trabalho? Dá. Leva prejuízo? Leva. Mas você leva feliz. Porque você vai experimentar a graça de dar ao outro aquilo que você dá a você mesmo. Se você é capaz de ser misericordioso com você, você vai ser capaz de ser misericordioso com o outro também. Se você é capaz de se dar uma nova oportunidade, você será capaz de dar uma nova oportunidade ao outro também. Amém? 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 Legenda Adriana Zanotto